De onde veio Kira? Eu me chamo Gabriela E eu falava assim, eu acho que tem muitos artistas já que colocaram o nome Gabi Gabi ou Gabriela e já são conhecidos Então eu falei, ah, quero colocar um nome que é pequeno Que tem alguma força sem não falar Aí a gente começou a ver alguns nomes E aí eu vi o Kira Em alguma leitura eu vi Kira Vi o significado de Kira como mulher forte Que luta pelos seus, enfim Aí gostei do significado e falei, vou colocar Mas não teve nada Que, ah, meu Deus, é isso, entendeu? É porque eu gostei do nome mesmo Achei que fosse legal E não tem no mercado É porque quando a gente vai escolher um nome Pra gente se apresentar como cantora Ou como artista O foco é ser lembrado O foco é ser fácil É que a memória da pessoa venha Então assim, foi mais uma forma de estratégia do que sentimento Legal, legal Mas teve alguma ligação com algum mangá? Alguma coisa japonesa? Não, não Porque tem também, né? Alguns animes, tipo o Kira Tem o K-I-R-A Que é o seco, né? O meu é K-H-I Sim, não Não é porque eu tive que mudar pelo registro Mas antigamente era K-I-R-A Não, não teve nenhuma ligação, não Mas como eu gosto de anime Eu já tava ligada Tchau 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 Tchau